Olá pessoal, Luiz aqui da BNA Mining Solutions, representante da Macromining no Brasil, trazendo uma dica para vocês das ferramentas de seleção. As ferramentas de seleção, tradicionalmente, se você selecionar da esquerda para a direita, o objeto só vai ser selecionado se ele ficar totalmente dentro da área azul. Já se você fizer da direita para a esquerda, se o objeto tocar na área azul, ele vai ser selecionado. Não precisa estar totalmente dentro da área, não. Além disso, nós temos a ferramenta de seleção por polígonos, então eu vou vir aqui em Polygon Selection, e aí eu posso fazer um polígono contornando os objetos que eu quero selecionar, e dar um clique direito para fazer a seleção desses objetos. A nossa outra ferramenta que foi lançada é a Paint Brush Selection, no qual você consegue fazer a seleção de forma abstrata, e aí você pode apertar a setinha para cima no teclado, ou para baixo para engrossar ou afinar a área de seleção. E além disso, você pode usar também a ferramenta de laço Selection, que é, você faz uma área azul de seleção de forma abstrata. Queria mostrar também a ferramenta de seleção de intervalos, que essa ferramenta é bem útil para o pessoal que trabalha com furos de sondagem. Então eu vou colocar a legenda aqui, vamos supor que eu quero fazer a seleção de alguns veios aqui, só que eu tenho muitos objetos, e esse aqui poderia ser um pouco trabalhoso fazer a seleção um por um. Eu posso dar um clique direito aqui no meu arquivo, e vou vir aqui em Interval Selection. Ele vai pedir para eu selecionar qual é o intervalo, no caso aqui a gente quer apenas os veios, que são os azuis, então eu vou selecionar a veia e vou dar um OK. E aí o mouse muda para a ferramenta de Paint Brush. E aí eu posso passar em cima das outras litologias, que eu vou estar selecionando objetos apenas que forem veios. E eu consigo selecionar vários veios, sem selecionar as outras litologias desses furos, e se eu quiser eu posso vir mudar alguma propriedade, ou algum dos campos aqui. Ok pessoal, espero que esse vídeo tenha sido bastante útil para vocês, um abraço e até o próximo vídeo.